Fui me confessar Naquela capelinha O que eu disse ao padre Ninguém o adivinha Ninguém o adivinha Não adivinha não O que eu disse ao padre Na minha condição Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca Ninguém o adivinha Não adivinha não O que eu disse ao padre Na minha condição Na minha condição Na minha ladainha O que eu disse ao padre Ninguém o adivinha Dá cá um beijo Dá cá, dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca Dá cá um beijo Dá cá, dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensava Que era só dela De quem eu gostava De quem eu gostava De quem eu gostei Foi por causa dela Que eu me confussei Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca Dá cá um beijo Dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas má Não sejas má Não sejas louca Dá cá um beijo Da tua boca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL